Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, olha só, hoje eu vou fazer um react de uma batalha de crew, de 5 vs 5, que aconteceu lá em Manaus, acho que foi em 2009, e foi uma batalha onde estava nós do Cannibals com o Nativos Crew vs Cristo Crew, e foi uma final, foi uma batalha muito da hora, muita vibe, e eu queria compartilhar com vocês aqui, então já se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, e para você não perder nenhum vídeo aí que eu vou estar trazendo aqui, beleza? E se você puder, deixa a ideia de vídeo aqui embaixo para mim estar fazendo um vídeo que você quer da sua preferência aí, beleza? Então vamos lá com esse react aqui. Vamos começar com a pornografia 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Babaca, nem falando que eu tava repetindo o movimento, eu nem tava. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.